É isso aí galera, muita qualidade hoje no lugar do lugar da cidade que são pedidos Carrotão raciado aí Você tá pedindo quanto meu amigo? R$3.500 R$3.500 aí tem qualidade, hein galera R$3.500 tá pedido aí galera, mas Muita qualidade aí galera Mimigo, você tem um telefone pra contato ou só aqui na feira? 94-55-1447 É o seu nome? Francisco Leandro Francisco Leandro, qual é o sítio? Sítio Lagoa 2 É o Francisco Leandro galera, sítio Lagoa 2 Trouxe um Garrotão raciado aí aqui pra feira do lugar da cidade de São Benedito R$3.500 O preço tá bom galera, o preço tá bom O Garrote é grande e é raciado Isso aí só entrar em contato Muita qualidade aí no Garrotão aí Vamos voltar pra vocês verem aqui Qualidade Tchau Obrigado.